Hoje, 27 de junho, é comemorado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. A data serve para evidenciar a importância dessas empresas na economia local e global. Nossa equipe foi até algumas dessas empresas, né? E claro, tem uma reportagem aqui, pode balançar. A data evidencia o perfil do brasileiro que desejou um dia desempenhar o papel principal na economia do país. Ser dono de micro, pequena ou média empresa requer veia de empreendedor. Segundo o Ministério da Economia, micro, pequenas e médias empresas representam 99% dos negócios brasileiros. 30% do PIB nacional é gerado por elas. Também, 55% dos empregos são gerados por micro, pequenas e médias empresas. Em Governador Valadares, são quase 30 mil delas. Não existe uma receita de bolo, digamos assim, quanto é isso. Tudo vai depender da ideia da pessoa, quanto capital ela tem. A questão mercadológica também conta muito também. Então, são diversos fatores que vão levar essa resposta. Isso pode ser analisado nas nossas consultorias. A gente tem consultorias que trabalham, seja na parte de finanças ou na parte de mercado e gestão. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, orienta o melhor caminho para colher frutos. Obter o tão sonhado sucesso empresarial é um desafio à parte. Não existe um momento ideal para vir para o CRO SEBRAE. Se a pessoa tem um negócio formalizado e tem dificuldade, ela pode vir aqui que ela vai ter o suporte. Mas também, se a pessoa pretende empreender, está naquele processo de caminhada, de ainda verificar melhor o que ela quer empreender, ela pode vir aqui no SEBRAE que ela vai ter o suporte, sim. A data é especial para este gestor, que comanda 36 funcionários diretos e indiretos. Max Milian assumiu a cadeira de presidente da empresa no segmento de biscoito e petiscos. Foram longos oito anos para conquistar espaço no mercado e oferecer um produto de ponta. Todos os meus clientes, grandes clientes, pequenos clientes, me conhecem pessoalmente. É uma maneira de se tornar mais íntimo dele, entender qual é a necessidade dele e entender qual é a nossa expectativa sobre a empresa dele. Então a gente fez um trabalho bem participativo na ponta, buscando um produto que o cliente gostasse. Então hoje nós temos um produto aqui que é artesanal, como vocês viram na produção lá, que é um dos nossos melhores produtos aqui. A gente não consegue tirar porque o nosso cliente não abre mão dele. A palavra inovação é, em muitas vezes, o ponto de referência aos empresários que se dedicam a gerar empregos e renda. Este lema foi determinante para que Pedro superasse todos os obstáculos dos 23 anos de dedicação à loja de vestuário. Nós sabemos da dificuldade que o mercado encontra desde partes fiscais e tudo mais, e que a gente precisa realmente estar inovando. Então o empresário, o microempreendedor, o empreendedor tem que sempre saber e ter a humildade que ele tem que buscar conhecimento, produtos novos, treinamento de equipe e, enfim, saber o que realmente vai fazer com que o seu consumidor te perceba, perceba que você está inovando, que você não quer apenas levar um produto até ele, mas que você quer fazer com que ele tenha uma experiência ao entrar dentro da sua empresa, e deixe com a qualidade do atendimento ao que você ofereça para ele. Ligada à estratégia de mercado, esta ex-vendedora desenvolveu a mentoria em atendimento e consultoria à micro, pequena e média empresa. O treinamento pessoal abrange as políticas de mercado, abordagem pessoal e técnicas de venda. Toda empresa existe um investimento, existe uma necessidade de uma evolução, de um crescimento, e para que isso aconteça, não é só abrir um negócio, não é só colocar, não é só a porta aberta, você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter um encrescimento àqueles que estão do seu lado. Então, quando eu abri minha consultoria, eu vi essa necessidade sim, até porque eu trabalho em comércio há muito tempo e eu sempre prezei o atendimento e a qualidade dentro do ponto de venda. Então, assim, hoje tem esse mix da venda online e a venda presencial. E o apoio? A Fernanda deixa claro como foi a evolução dela junto ao empreendimento e interação com os outros funcionários. Inicialmente foi bem desafiador, eu não tinha experiência na área e quando eu entrei para a loja, há dois anos atrás, eu tinha muitas inseguranças com venda. E quando eu comecei a fazer os treinamentos da Jaqueline, cada vez mais eu fiquei mais segura, mais confiante, tendo mais conhecimento daquilo que eu estava fazendo, sabe? E com o apoio dela, o apoio dos cursos que o Pedro está sempre nos capacitando também, assim, hoje a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje, assim, vendendo profissionalmente é incrível, é bem diferente. Apesar dos desafios dos micros e pequenos empresários, a coragem, determinação e crer no país, construindo juntos para o desenvolvimento social e econômico da região deve ser uma data a se comemorar todos os dias. Quando você tem uma equipe forte, uma equipe treinada, uma equipe que faz uma manutenção dos seus clientes, não só uma prospecção, que muitas empresas estão trabalhando online prospectando, trazendo cliente, mas quando o cliente chega no seu ponto de venda, você não tem uma equipe preparada para dar uma continuidade nisso. Então, assim, o online sem o presencial e o presencial sem o online é um erro para as empresas. Está aí, tem dados interessantes aqui, né? A quantidade de micros, pequenas e médias empresas. Em Governador Valadares, por exemplo, 28.579 unidades. Em Ipatinga, 26.614 unidades. Em Telflotone, 11.780 unidades. Em Caratinga, 8.500 unidades. Só para mostrar um pouco das principais cidades aqui da nossa área de cobertura, né? E aí, tem dados interessantes aqui da nossa área de cobertura, né?